Fala, Tanaka! E nasceu o segundo ETF que paga dividendos mensais aqui na Bolsa de Valores Brasileira. Mas será que vale a pena, Tanakão? É, Tanakão! E depois do ETF da Nubank, que foi o primeiro ETF a pagar dividendos mensais aqui na Bolsa de Valores Brasileira, na B3, vai nascer agora o segundo ETF que paga dividendos mensais. Mas será que vai valer a pena a gente investir nesse ETF que paga dividendos mensais? Vou contar para vocês mais anos, Tanakão! Já se inscreve aqui no Japonês e deixe um comentário gostosinho para nós, tocando em flauta, caragatica, toda vez em japonês sentar o vídeo. Você seja notificado aí do lado dessa cabeça gigantesca com voz esquisita de Silvio Santos, Sérgio Portioli e Yuji Tamashiro num corpo só aparecem na sua TV e te ajuda a ficar cada vez mais boizão. Tanakão, a Bolsa de Valores, o mercado financeiro não é feito de gente besta e vendo essa tendência de que brasileiros, e não só brasileiros, porque lá nos Estados Unidos também tem muitos ETFs que pagam dividendos mensais em dólar, o povo começou a fazer o quê? Começou a lançar ETFs diferentões, a começar com a Nubank, que lançou o primeiro ETF na Bolsa de Valores Brasileira, que é o NDIV11, a pagar dividendos mensais em real. O que eu tenho para adiantar para vocês é que esse ETF da Nubank não vale a pena não, mas eu vou mostrar para vocês com números aqui. E aí então, Itaú não besta, foi lá e flauta, lançando o segundo ETF de dividendos mensais. Qual será que é esse ETF? Quanto paga a taxa de administração? Quais são as ações que esse cara investe? Será que vai valer a pena, Japão? Mas antes de a gente ir para essa comparação, vamos entender qual é esse ETF. E esse ETF é o DIV11 Brasil. Esse ETF, como eu falei para vocês lá atrás, é do Itaú, que foi inclusive o primeiro banco a lançar o primeiro ETF aqui na Bolsa de Valores Brasileira e que dura até hoje. É o DIV11, o EITNOW e DIV Renda Dividendos. E o benchmark desse meninão aqui, como eu falei para vocês, é o EDIV, que é o índice de dividendos da B3. O índice de dividendos da B3 hoje, ele tem 53 ações, só que de 49 empresas. Aí você vai perguntar já. Bom, como tem 53 ações, sendo que são só 40, tem algumas empresas. É que as empresas têm algumas que têm até três tipos de ações. Tem duas, como Petrobras. Petrobras 3 e Petrobras 4, a ordinária e a preferencial, estão dentro desse índice também. Bem, a taxa de administração é de 0,50 e o valor de negociação vai começar a partir de R$50. Mas você disse que não vale a pena investir no ETF de dividendos da Nubank. Será que nesse vai valer a pena? E vamos começar falando um pouquinho das diferenças. Tanto o ETF do Itaú quanto o ETF da Nubank vão pagar dividendos mensais. E acaba aí as suas semelhanças, porque até o índice, até esse benchmark que essas duas acompanham, são totalmente diferentes. Muito embora muitas empresas que têm no índice que a Nubank segue, também tem aqui no Idiv. Então, para a gente ter uma comparação, eu trouxe aqui o ETF da Nubank e também trouxe o ETF Divo 11. O ETF da Nubank segue um índice criado, inclusive, em parceria da B3 com a Nubank, que é o IBOV Smart Dividend. Já o ETF do Itaú segue o Idiv, como eu falei para vocês. As principais ações desses ETFs são diferentes, principalmente na sua composição. Por exemplo, aqui nesse IBOV Smart Dividend, que é o índice que o ETF da Nubank segue, tem a CEMIG em primeiro lugar, depois TRPL4, Taesa, BBSE, Banco do Brasil, Vivo, Engie, Itaúsa, Cielo e depois, somente depois, Petrobras. Então, é um índice muito mais concentrado. E a gente vê também o Divo 11, que tem Petrobras, CEMIG, Petrobras 3, que é a ordinária, como eu falei para vocês. Depois a gente tem Gerdau, Copel, Banco do Brasil, Vale, BSE, Klabin e JBS como as suas principais posições. Então, vão ter aqui quase todas as mesmas empresas, porque são as grandes pagadoras de dividendos. A grande diferença é que esse índice que o ETF da Nubank segue é mais concentrado, tem menos posições. E, consequentemente, o Divo 11, ele é muito mais diluído, apesar de ter somente 53 posições, como eu contei para vocês. A taxa de administração são exatamente 0,50, então são iguais nesse quesito. A taxa de administração talvez vai render um pouquinho mais do que o ETF da Nubank, por causa dessa taxa de aluguel. Mas será que vai valer a pena? E eu acredito que também não faz sentido algum você fazer esse movimento. E é o mesmo argumento que eu utilizei nesse vídeo, onde eu mostro qual é a diferença dos dois ETFs da Nubank. Um paga dividendos mensais e o outro não paga dividendos mensais. E, para surpresa de zero, Tanakinha, adivinha quem rendeu mais desde o começo desse ano para cá? E foi o ETF que não paga dividendos, que é o NSDV11. Por que, Brasil? Porque aqui no Brasil, os dividendos dos ETFs são tributados em 15% e também os ganhos de capital também. Então, se você tiver uma valorização e vender a cota do ETF, também vai ter a mesma tributação de ação. Qual a diferença de um dividendo de uma ação, de um fundo nobriário, para um dividendo do ETF? É o tal do imposto, que são 15%, como eu disse para vocês. Lá nos Estados Unidos, a tributação é 30% de tudo. Então, vale a pena você investir em ETFs e dividendos mensais só lá nos Estados Unidos. E para o Tanaka, que quer, de fato, receber e quer seguir, de repente, a mesma carteira do que esse ETF faz, é só você ir lá na B3 e comprar todas as ações que tem esse índice, que é o IDIV, e está aberto a público. Então, se você quiser ter um desempenho melhor, inclusive, do que esse, como o outro, você pode seguir esses dois índices. É só ir lá no site da B3, copiar a mesma carteira, na mesma proporção, que você vai ter um resultado muito melhor. Em primeiro lugar, porque você vai conseguir esses dividendos isentos de imposto de renda, se você for pessoa física. Em segundo lugar, que você também não tem que pagar uma taxa de administração para um índice tão simples quanto esses dois. Porém, você está ligado que o povo brasileiro, parece, não gosta de ganhar muito dinheiro, né? Porque se liga só quantos cotistas já têm esse ETF. Enquanto o DIV11, que é um ETF de 250 e 10 anos atrás, tem aproximadamente 15 mil tanakinhas investindo, aqui esse ETF, já o NDIV, que é o que paga dividendos mensais, já tem quase 10 mil tanakinhas investindo, Brasil. E acredito eu, investindo mal o seu dinheiro, porque daria para extrair mais suco do mesmo limão. Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né, Tanaka? Não vem brigar comigo, não. Tem quase 5 mil cotistas nesse outro ETF, que é o NSDV11, que esse não paga dividendos mensais e já realoca o seu dinheirinho lá dentro. Então, é extremamente legal esse ETF, tanto o DIV11 quanto esse outro ETF, que não pagam dividendos para os investidores, para o Tanaka, e reinvestem os seus dividendos. Então, essa seria a segunda alternativa melhor, né, de invés de você investir no que paga dividendos mensais, você investir nesse ETF que vai realocando os dividendos internamente dentro do ETF. E a primeira opção, a mais inteligente de todas, é se você quiser seguir, se você quiser comprar, como essas quase 15 mil pessoas estão fazendo, é só você comprar todas as ações na mesma proporção que você tem o mesmo VLAW. Só que, Tanaka, o ETF não está disponível ainda, vai começar a ser negociado 11 de junho, então você tem um tempo ainda para dar aquela estudada bonitinha, mas o índice está no site da B3 e dá para você seguir perenemente sempre. E, Tanaka, me conta aqui, você investe já nesse ETF da Nubank e paga dividendos mensais aqui na B3? Está gostando desse meninão? E para quem já investe e gosta de dividendos mensais, só que agora em dólar, lembrando que lá nos Estados Unidos também é tributado, mas lá é tudo tributado, então lá sim faz sentido você investir em ETFs que pagam dividendos mensais. Vou deixar aqui para vocês os 5 ETFs topzera que pagam dividendos mensais, inclusive um deles tem uma estratégia linda, maravilhosa, que era a dos Mega Powers ricos lá dos Estados Unidos até um tempo atrás.